Tchau! Hoje é a última aula sobre a pronúncia das sílabas em italiano. Se você não assistiu as outras aulas, eu vou deixar aqui para você assistir depois. E só para te lembrar, a importância da pronúncia das sílabas em italiano. Porque algumas sílabas em italiano são diferentes, o som é diferente do som do português. Então, quando você aprende essas regras, vamos dizer assim, você vai entender o que os italianos falam. Você pode não entender o significado da palavra, mas você começa a distinguir palavra por palavra que eles estão falando e deixa de ser um som, um ruído. E aí você pode procurar essa palavra no dicionário, por exemplo, ou perguntar para ele o que significa essa palavra. Você vai também falar com clareza, porque independente do sotaque que você falar, o italiano vai entender o que você fala. Você vai conseguir ler. Quando você lê, você consegue aprender novas palavras, aumentar seu vocabulário. Escrever também. Escrever por causa das regras da pronúncia é muito difícil escrever em italiano. Se você não sabe essas regras. Agora, se você sabe, é tranquilo. E você também vai entender mais de 500 palavras parecidas com o português e vai conseguir associar essas palavras e memorizar elas. E nessa última aula, eu vou te ensinar o som da letra S em italiano. Quando tem a letra S no meio de algumas palavras, ela faz o som de Z, igual em português. Então, esse som é mais familiar para a gente que fala português. Depois tem um som da letra S, quando ela é seguida de C. Então, se for S, C, I e S, C, E. Tem um som de X. Então, fica X, Ciença, Peixe. Então, precisa prestar atenção, porque às vezes o aluno confunde aqui e faz uma confusão. Não, porque imagina, fala Ciência. Se não falar Ciência, vai falar Ciência. E pior ainda quando o aluno tenta enrolar a língua e fala Ciência. E chupa o S, P, C. Aí fica mais complicado. Então, memoriza aqui S, C, E e S, C, I. X e X. Então, X, C, E e S, C, H, I. O som fica S, Q e S, Q. Lembra que quando eu expliquei a pronúncia da letra C? C, H, E, tinha som de Q e C, H, I, som de Q. Então, é só colocar um S mudo na frente. Então, S, Q, S, Q. Lembra da outra pronúncia. O X, deixa eu voltar aqui. A pronúncia do C e a pronúncia do C, I é T e T. Então, nesse caso, não funciona fazer essa associação. Então, é X e X. Agora, aqui funciona. Porque C, H, E, Q, C, I, Q. Então, S, Q, S, Q, S, Q, D, S, Q, A, F, S, Q, A, F, O, S, Q, A, F, O. E esse S mudo é S, é um soprinho S. Por quê? Porque muitos alunos, pessoas que estão aprendendo também italiano, falam S, Q, A, F, S, Q, A, F, S, Q, A, F, O, S, Q, A, F, O, S, Q, A, F, O. Põem um E na frente do S mudo. Porque a gente não tem esse som, né? esse S mudo em português, então acaba colocando o E na frente. Ou o I, né? Esqueda, I, Schiaffo, Scherzo. Não, é um soprinho. Scherzo, Schiaffo, Scherzo. Scheda. Presta atenção, porque os italianos, apesar deles entenderem, eles... fica estranho o som para eles. Eles vão entender o que você está falando, se você não falar com o S e S mudo. Mas fica estranho, se você quer falar certinho. Então, precisa treinar, praticar bastante o S mudo. Porque tem outras palavras também com S mudo. Estudente, estudiare. Então, é bom praticar esses sonzinhos. Schiaffo, 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 Schiaffo. A letra Z tem dois sons, dependendo da palavra. Que é um som de D, Z. Então, você não vai falar, por exemplo, Pranzo. A gente falaria em português, né? Zebra. Você vai falar com um D antes da letra Z. Pranzo, Zó. Igual pizza. A gente não põe um T? Pizza. Então, é Pranzo, Zó. É zebra. Esse D que você coloca é bem sutil, mas precisa ter. Porque também, essa é a diferença do Z em italiano, né? Pizza. Então, eu ia falar PISA, entendeu? E outra coisa também. PISA é uma coisa. Pizza é outra. Então, por isso, tem que ter essa diferença da letra Z em italiano. PISA, escrito com S, é o nome da cidade. Pizza, com Z, é o nome do alimento, da pizza. E aí, tem o outro som do Z, que é a TZ. Que é, no caso da pizza. Pitiça. Se a gente falar, né, em português, pitiça. É pizza. Então, tem que ter o Z. Pizza. Negócio. Então, eu acho que o som do TZ é mais fácil de falar por causa do som da pizza que a gente está acostumado. Tem uma regra para saber se é DZ ou se é TZ? Não tem. Então, você vai ter que ouvir muito italiano, prestar muita atenção no som, nesse somzinho tão sutil. Mas, com o tempo, você vai, de tanto ouvir italiano, de tanto ter contato com as palavras, você vai conseguir falar o som das palavras do TZ, DZ. É só pensar que tem esse som, não é pizza, assim, é reto, né? Negócio. É negócio. Pizza. Acho que vem meio natural, entendeu? Negócio. É negócio. Pizza. Zanzara. E aí, tem um som que esse é mais complicado. Por isso que eu deixei para o final. Porque nós não temos esse som. Na verdade, a gente tem letra doppia. Nós não temos, em português, duas letras. Tirando o S e tirando o R. Tem dois S e dois R no meio das palavras. Em italiano, a maioria das consoantes, eles formam doppia, que é dupla, dupla letra. E aí, quando tiver essa letra dupla, ela tem um som diferente. Que, para nós, que falamos português, é tão sutil também que a gente não percebe. Mas, em italiano, esse som faz a diferença também. Porque algumas palavras têm doppia e outras palavras não têm. E aí, as palavras que não têm doppia têm um significado. E as palavras que têm doppia têm outro significado. E aí, tem outro som também. Então, vou te ensinar o som primeiro da letra doppia. Então, a gente lê isso aqui como... Belo, cópia, sete, faremo, sasso. Vamos ler sete em italiano, né? Sete. Como que os italianos falam? Belo, cópia, sete, faremo, sasso. Tá vendo? Aquela animação que os italianos têm para falar, vem da letra doppia. Então, por isso, quando você for ler, principalmente, e ver que tem duas letras iguais ali, você fala com um som mais longo na primeira letra. Então, ali, belo. Então, você fala belo. Dá uma alongada ali na hora de falar. Cópia. Cópia. Meio que uma alongada. Com o tempo... É uma prática isso, é um treinamento. Com o tempo, você acaba falando mais natural. Mas aqui, para você entender como faz esse som, para você poder praticar, faz isso que eu estou te ensinando. Sete. Então, dá uma alongada. Faremo. Sasso. Então, dá essa alongada. Dópia. Lettera. E aí, tem uma vantagem também da letra doppia. Saber qual que é a sílaba forte, porque onde tiver a sílaba forte, onde tiver a doppia, aliás, vai ser a sílaba forte. Então, belo. Cópia. Sete. Faremos. Sasso. Então, muitos... Porque muitos alunos perguntam, como que eu sei qual que é a sílaba forte quando eu estiver lendo? A gente não sabe qual que é a sílaba forte quando está lendo. Porque nem todas as palavras em italiano são acentuadas como em português. E pensa quando você aprende português. A gente aprende a falar primeiro, aprende a ouvir português. Então, identificar, quando estiver estudando, qual a sílaba forte em português é mais fácil. Você já conhece o som da palavra. Então, italiano vai ter que ter esse processo. Você vai precisar primeiro ouvir muito italiano. Memorizar as palavras primeiro para saber qual é a sílaba forte. Não tem como saber só lendo. Então, a não ser que você saiba sobre isso. Sobre a letra doppia, que tem esse som mais forte antes. Aí, como eu falei, nem todas as palavras em italiano são acentuadas. Por exemplo, em italiano tem dois acentos. O acento agudo e o acento... Que é o acento agudo, né? E o acento mais fechado. Então, o acento agudo em italiano é o acento contrário do nosso. Como se fosse a nossa crase. Então, quando você vê palavras aqui como perô, titá, piu. E vê o acento contrário, essa é a sílaba forte. E ele é o som aberto. Peró, titá, piu. Piu não é muito aberto, né? Mas tenta falar aberto. Piu. Porque também pode falar piu. Né? Desanimado. Piu. Mas é piu. Titá. Peró. Universitá. E quando tiver o acento que é igual o nosso, como se fosse o acento agudo, ele é fechado. Então, por exemplo, não é perqué, nem porqué, nem sé, nem né. Que parece que é esse o som, né? Se a gente for pensar no acento em português. É perqué, é fechado. Porqué, sé e né. A coisa boa é que não tem muitas palavras acentuadas com esse acento mais fechado. Então, se você memorizar aquelas palavras, algumas palavras ali, você já sabe a maioria das palavras, pelo menos as mais usadas em italiano. Isso até me deu ideia para fazer um material sobre as palavras acentuadas. Em breve eu vou enviar para você esse material. Se você quiser esse PDF completo sobre as aulas da pronúncia, eu vou deixar um link aqui embaixo nos comentários. E aí você guarda esse material com essas regras de pronúncia para você poder revisar quando você quiser. E só voltar aqui também na aula, se você esqueceu como fala alguma sílaba. Na próxima aula vai ter um treinamento. E aí vai ser super divertido esse treinamento. É um treinamento Xole Língua, que é aqueles trava-língua, sabe? Em português, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vou ensinar para vocês trava-língua em italiano. E através desse trava-língua vai ser o seu treinamento para a pronúncia. Então assista a próxima aula. Vai bem, né? Um bacione! Tchau!